Olá, está começando aqui pela TVN o resumo da semana, as principais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau, você vai ver a partir de agora. Começaram nesta semana as rematrículas para crianças e adolescentes nas atividades gratuitas oferecidas pela Profamília. As inscrições para quem frequenta as aulas no prédio do programa Criança e Adolescente vão até o dia 8 de dezembro. Para alunos novos, as matrículas de vagas remanescentes serão abertas no ano que vem. Para se inscrever, basta escolher a atividade que quer frequentar e confirmar ou atualizar os dados do cadastro. Cada aluno pode se inscrever em quantas oficinas desejar, entre 11 modalidades que a Secretaria dispõe para criança e adolescentes entre 6 e 16 anos, desde que não coincidam os horários. E os vereadores mirins, na sessão ordinária desta segunda-feira, estiveram reunidos. Os pequenos parlamentares foram acompanhados no plenário por estudantes da Escola Anitta Garibaldi. Vamos aos destaques. Na sessão ordinária desta segunda-feira, os pequenos parlamentares foram acompanhados no plenário por estudantes da Escola Básica Municipal Anitta Garibaldi. Na tribuna, os vereadores trouxeram diversos assuntos de interesse da comunidade. Samuel Meira trouxe o assunto Halloween. Ele expôs sua opinião e seu ponto de vista sobre o tema. O Halloween pode já ter passado há um bom tempo. E eu vim trazer porque eu achei muito interessante. Eu peguei até como base o pronunciamento da vereadora Silmara, falando sobre como o Halloween é prejudicial para as crianças e adolescentes, porque vai gerar traumas psicológicos. E para nós, que somos de Blumenau, é pior, porque a gente acabou de sair de um ataque a creche. Então, como eu falei no meu pronunciamento, imagina os pais das crianças que infelizmente faleceram vendo pessoas com machados na cabeça, por exemplo. Então, realmente é muito ruim. E também, se a gente for pegar a origem do Halloween, a gente vai ver que é uma festa que comemora a morte. E o Brasil, hoje em dia, 70, 80% dele é cristão, que inclui católicos e evangélicos. E, bom, eu, pelo menos, sirvo a um Deus da vida e não a um Deus da morte. E foi basicamente isso. A vereadora Vitória Bauer falou sobre a sua experiência na escola militar em que estuda. Em meu pronunciamento, eu trouxe esse assunto para demonstrar a importância dos colégios policiais militares em nosso país e o porquê de que deveriam existir mais colégios como esse, já que são exemplos de educação, disciplina e proporcionam um futuro brilhante para os alunos. Está sendo importante para você? Está sendo muito importante. Estou aprendendo muitas coisas nesses três anos que estou estudando lá. E eu creio que, quando eu sair do colégio, eu vou me recordar de uma forma muito positiva do colégio, já que foi um lugar que me ensinou muitas coisas. A vereadora menina Maria Eduarda falou sobre a sua experiência com a música. Então, a música é muito importante na vida de mim, na minha vida. E pode contribuir na vida das outras pessoas. Como citei no meu pronunciamento, que até o silêncio tem ritmo. Então, a gente precisa escutar mais músicas, cantar junto, sentir o que a gente está sentindo, que a música transmite uma coisa muito legal. Até mesmo ouvindo e escutando instrumentos musicais, como, por exemplo, o toque saxofone, desde 2019. Então, eu não largo isso para nada. Então, é uma oportunidade única. Se você tem uma fanfarra nessa escola, participe. A vereadora Mirim Ellen da Rocha falou sobre o Dia da Consciência Negra. Eu quis retratar a opressão, o fim da opressão, da escravidão, que muitas pessoas sofreram e muitas pessoas ainda sofrem racismo no país. E eu quis trazer esse tema porque ele é muito importante. E porque na minha escola agora, no mês de novembro, a gente está realizando alguns trabalhos sobre o Dia da Consciência Negra. O vereador Mirim, Didio João Pereira, falou sobre a visita que fez ao CI Cantinho Bom Pastor, que sofreu o atentado no dia 5 de abril. No pronunciamento retrato que no dia 10 de novembro de 2023 eu estive visitando a creche Cantinho Bom Pastor, tendo em vista que eu achei que seria interessante ver a reforma do local, porque a Câmara Mirim, por exemplo, levou uma moção de apelo para o governador querendo revitalizar todo o CI Cantinho Bom Pastor, para deixar aquilo lá irreconhecível para os pais, para as crianças e tudo mais. Entrando lá, eu vi realmente a reforma que aconteceu. Eram pais que ajudaram no trabalho, eram artistas, eram instituições doando e esse tipo de coisa foi o que me deixou feliz em ver que realmente foi feito algo referente a isso. No final da sessão, os parlamentares analisaram e aprovaram cinco requerimentos. A próxima e última sessão ordinária desta legislatura ocorrerá no dia 4 de dezembro e será às 19h no plenário. Na oportunidade, ocorrerá a diplomação dos novos vereadores mirins, que ficarão na legislatura 2024. Vamos conferir agora os projetos que entraram para as comissões desta terça-feira e seguem em votação na Casa. Entraram para a Comissão de Constituição e Justiça 16 pautas. Oito foram encaminhadas para aparecer da Procuradoria da Casa Legislativa e outros para a correção de vícios. Três projetos foram arquivados devido a vícios insanáveis. Apenas dois foram aprovados e seguiram para a Comissão de Finanças, onde também tiveram pareceres favoráveis. Entre eles, o projeto de lei do vereador Almir Vieira, que declara de utilidade pública a Associação de Casa Asilar e Assistencial para autistas e semelhantes. E também o PL do vereador alemão, que questiona os animais dados como brindes em festas da cidade. Segundo ele, essa é uma demanda de pessoas que defendem o bem-estar animal. Ele proíbe rifas e doações de festas a animais. Vou dar um exemplo. Esses dias teve um campeonato de atividade esportiva e o cidadão ganhou um porquinho, levou para casa e esqueceu dentro do porta-mala. Então imagina a confusão que deu. Então assim, eu acho que os animais também têm seus direitos. Quem quiser comprar, vai no açougue, vai a qualquer lugar aí, compra a sua carninha. E eu sei que também as igrejas vão ter um problema, porque ela faz muita roda da fortuna, mas os animaizinhos também têm uma chance de... Eles também têm um lado deles. Eu não sei se vai passar ou se não vai, mas a gente fez o que a comunidade pediu. E o Plano de Sustentabilidade desenvolvido na Oktoberfest 2023 está entre os finalistas do Prêmio de Responsabilidade Empresarial no setor de eventos. A premiação feita pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, a ABRAP, entidade nacional, tem por objetivo representar as empresas de eventos culturais e de entretenimento no Brasil. Esta é a primeira edição do prêmio que reconhece e valoriza iniciativas práticas em eventos em todo o país, nas categorias de meio ambiente, social e governança. E a falta de água em Blumenau e a inclusão de alunos com alta sensibilidade auditiva foram alguns dos temas discutidos na sessão ordinária desta terça-feira. Nesta terça-feira, os parlamentares votaram o projeto em primeira discussão e votação exclusiva, o projeto de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa fundos municipais para o exercício financeiro de 2024. A sessão foi presidida pelo vice-presidente Maurício Gol, enquanto o presidente Almir Vieira está em viagem à Brasília para levar demandas de Blumenau aos deputados federais. Também foi dado espaço ao líder comunitário, Ronaldo Regis, representando a comunidade da Associação de Moradores da Rua Guilherme Perner e Transversais para usar a tribuna. Ele veio destacar os problemas na estrutura da Escola Oscar Umberral, que tem sofrido com as chuvas na cidade. Na tribuna, problemas que têm preocupado os blumenauenses foram pauta nos pronunciamentos. Entre eles, um recurso essencial. Água, porque o blumenau está faltando água todo dia. Não vamos falar agora por causa da enchente, que nós estamos na sexta enchente na região aí. Essa enchente vai durar ainda muito tempo. A água não vai limpar tão cedo. Essa chuva vai ficar até janeiro. Depois vem as chuvas de verão. Então, assim, mas o que hoje está errado aqui é que o blumenau cresceu muito. E a nossa captação de água, nós não temos mais 250 mil habitantes. Hoje, tecnicamente, nós não temos condição de produzir água para os habitantes que têm nessa cidade. E, com a liberação de tantos prédios, é mais consumo de água. Cada prédio que é feito, é botado mais o dobro de cisterna. Então, assim, tem que pensar para frente. E você tem que fazer descentralizar a água. O Garcia hoje tem uma unidade que era para alimentar metade da cidade. Só alimenta o Garcia. Nós temos que ter uma na velha, nós temos o Rio Encano. O Rio Encano é uma água limpa. Agora estamos falando em comprar o SESI, novamente. Mas o SESI, quando eu falei há dois anos atrás que o SESI podia ser um bom local para aproveitar aquela água, para mandar para o centro e para o Vostra, já se viu na economia. Porque você pegar uma água do rio Itajaí, que vem com o uniforme e fica desde o Rio do Sul para baixo, e eu pegar uma água do SESI, do Rio Encano, é bem diferente para tratar. Então, assim, nós temos que pensar para frente. E Blumenau está beirando os 400 mil habitantes. Isso aqui, como é a terra do futuro, todo mundo está achando que aqui é uma das melhores cidades do país para se viver, mas está vindo todo mundo para cá e todo mundo precisa de água, todo mundo precisa de esgoto, precisa de energia. Nós temos isso? Nós estamos reclamando com relação à falta de água. Muitas pessoas na nossa cidade estão com falta nas suas casas, falta água na torneira das pessoas. E o problema é o SESI tem que resolver. Há muitos anos a gente vem cobrando, eu venho cobrando, inclusive, agora, em março tinha feito essa cobrança com relação à turbidez, que é a desculpa do Samai, só que já passou da hora de dar desculpas e, sim, de fazer os devidos investimentos. Não dá para a cidade ficar na mão da ETA II, que abastece praticamente 70% da cidade. Nós precisamos fazer investimentos. E foi aprovado nesta casa legislativa, por nós, inclusive, dinheiro para fazer o investimento. Então, que faça de uma vez, para que a gente não venha a sofrer tanto por falta de água, como está acontecendo nos dias de hoje. Nós fomos fazer uma visita ontem, Gi, lá na escola Irizolette Miller. E uma professora nos pontuou algumas necessidades que estão tendo, por exemplo, com relação aos autistas ou as crianças que têm hipersensibilidade auditiva, como é tenso os barulhos da sala de aula, os recreios, como são barulhentos o horário de lanche, que era para ser um momento de lazer, acaba sendo um momento traumático e desesperador para a criança que tem hipersensibilidade auditiva. E nós, quando fomos a Brasília, nós já levamos essa pauta para lá, para a questão de recurso, para conseguir viabilizar a possibilidade das escolas sendo municipais e estaduais para terem esse abafador de ruído para os alunos. Inclusive, estava conversando com o vereador Gilson, que também é um grande entusiasta dessa mesma pauta, para que a gente possa fazer todos em conjunto uma ação para que a gente possa realmente viabilizar para a educação de Blumenau, estadual e municipal, a possibilidade de ter esses abafadores, porque isso, sim, é ser inclusivo. A gente poder, não agora por causa da hipersensibilidade, a criança que tem esse problema ir para um ambiente isolado para fazer um lanche. Não, mas para que ela possa estar incluída com todos os alunos, ela ter o abafador de ruídos e isso, sim, vai ser a inclusão de verdade. Agora vamos ao breve intervalo, o resumo da semana, volta em instantes. Fique conosco! É da nossa tradição, essa vontade de fazer acontecer, todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça, hoje e sempre, sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. E nós estamos de volta aqui no Resumo da Semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Acompanhe aqui pela sua TV Legislativa, todas as terças e quintas-feiras, ao vivo, a transmissão da Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores. Tudo o que acontece na Sessão Ordinária, sem cortes para você, aqui, através da TVL, o Canal da Comunidade. E o Natal de Blumenau terá início no próximo dia 29 de novembro, quarta-feira, seguindo até o dia 7 de janeiro de 2024. A abertura do evento contará com o cerimonial e show de acendimento das luzes na área externa. A partir das 19h, desfile oficial a partir das 20h. E, na sequência, no Setor 1, ocorrerá a apresentação da Orquestra de Câmara de Blumenau, com o famoso instrumentista e gaiteiro Renato Borghetti. E a Câmara recebeu, esta semana, membros do Rótale de Blumenau, que comemoram o centenário da instituição no Brasil, e 80 anos aqui na cidade. Veja como foi. A data foi comemorada com uma sessão solene em homenagem aos 100 anos do Rótare no Brasil e 80 anos em Blumenau. A solenidade foi conduzida pelo presidente da Câmara, Almir Vieira, que também propôs a moção e é membro do Rótare Clube Fortaleza. O governador do Rótare, Distrito 4652, ressaltou o papel dessa organização na sociedade. Esses 100 anos é um momento muito especial para todos os rotarianos, todos os Róteres do Brasil, porque representam efetivamente uma década, um centenário de trabalho árduo dos clubes de Rótare em todo o Brasil. São mais de 3 mil clubes distribuídos em todo o Brasil. O primeiro clube de língua portuguesa do mundo também é o Rótare do Rio de Janeiro. Então, é um momento que nós estamos comemorando durante todo esse ano, esse centenário. E nós temos diversos projetos no Brasil todo que são muito importantes. Entre eles, a gente sempre destaca a lei da merenda escolar. Ela partiu do Rótare Clube do Rio de Janeiro. Então, é uma grande atividade que foi realizada por um clube de Rótare e trouxe um impacto muito positivo para a comunidade. E aqui em Blumenau, nós estamos comemorando, neste ano, 80 anos de Rótare. Então, também é um momento muito especial para toda a comunidade rotária de Blumenau e de Santa Catarina. Foi meu requerimento, minha solicitação, até porque o trabalho que eles fazem é um trabalho digno. Todos os elogios, a preocupação que eles têm com o cidadão, as campanhas que eles fazem, campanha de vacinação, campanha para as crianças, as ajudas que eles dão para os institutos. O Rótare é uma mão amiga, sempre à disposição da nossa sociedade, sempre preocupada com toda a sociedade. E por isso, nada mais justo e merecedor do que desses 100 anos poder dar aí essa moção para eles. Foram homenageados os 15 clubes da família Rótare em Blumenau, sendo entregues as moções de louvor para os presidentes, membros ou representantes dos 11 clubes de Rótare para os dois Rotaracts e também o Interact Clube de Blumenau e o Rótare Kids. O vereador Emanuel dos Santos, o Tuca, membro do Rótare Clube Blumenau, lembrou o quanto o trabalho é feito pelos Rótare de forma voluntária. A gente fica muito feliz que essas pessoas que são voluntaristas, que vivem para a filantropia, acima de tudo, vivem para fazer o bem, para o bem para uma sociedade melhor. E é o terceiro setor, que é um braço do Estado, onde o Estado não chega, essas pessoas estão ali presentes para fazer o bem e ter um país, ter uma nação melhor. A abertura da Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino conta com a participação de escritoras da cidade. Acompanhe a matéria. Aconteceu no plenário do Legislativo Blumenauense a abertura da terceira edição da Semana Municipal do Empreendedorismo Feminino. A iniciativa, que valoriza as empreendedoras e promove uma rede de contatos, foi criada com a aprovação de uma lei de autoria da vereadora Cristiane Loureiro. A Semana do Empreendedorismo está na sua terceira edição e, através da Lei 9.104, a gente fomenta para que o empreendedorismo feminino se fortaleça e a gente cria uma rede de mulheres empreendedoras na nossa cidade que, naquela semana, que compreende o dia 19 de novembro, que é comemorado o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, elas possam estar agregando vários eventos que a gente tem a Semana do Empreendedorismo e é o que a gente vai fazer nesses quatro dias, agregando várias mulheres empreendedoras cada uma no seu segmento e conectando elas nesse mercado, nesse nicho que precisa ser mais conhecido e precisa se fortalecer. O evento tem o apoio da Procuradoria Especial da Mulher e a vereadora e procuradora explicou um pouco sobre este setor do Legislativo. A Procuradoria da Mulher também tem o papel de fomentar políticas públicas em prol das mulheres. E agora, na condição de procuradora, a gente tem feito isso, tanto eu quanto a vereadora Silmara, e trazendo as mulheres para os seus espaços, para que elas tomem cada vez mais seus espaços e tenham vez e voz. A semana iniciou com uma roda de conversa e a exposição de obras de três escritoras que compartilharam histórias de empreendedorismo no âmbito cultural. Entre as autoras, veteranas como Cristina Marques, que tem mais de 450 publicações, e iniciantes, como Amanda, de apenas sete anos, que lançou o seu primeiro livro. Nós precisamos dessa visibilidade, principalmente na Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores, que a mulher tem a vez, que tem a voz, que tem espaço e que tem a credibilidade. E que essas mulheres que estão nos assistindo e seus parceiros também possam se inspirar em saber que nós temos mulheres talentosas, dedicadas, empreendedoras, resilientes, sábias e muito, muito preparadas para inspirar, para criar muitas gerações leitoras e poder colocar mente e coração para criar lindas palavras, memórias afetivas que servirão como legado, o legado escrito. Quando os meus pais eram clientes da leiturinha, a gente ganhou o livro. Daí eu me inspirei nisso e o próximo livro vai ser A Menina Que Pegou a Lua. E o que você acha de estar expondo? O evento segue até o dia 23 de novembro, quando encerra na Rivage com o Dona Negócios, que vai promover palestras, exposição de produtos, serviços e desfile de moda. A empresa do ramo de TI recebe reconhecimento da Câmara de Vereadores. A empresa Premier Soft, localizada no bairro Wurster, possui 170 funcionários e mais de 50 clientes do Brasil e nos Estados Unidos. Fundada em 2011, a Premier Soft já é destaque não só em consultoria, mas também em desenvolvimento de soluções digitais. A Premier Soft é uma empresa de consultoria e de TI. Nós fornecemos mão de obra qualificada, de tecnologia, programadores, analistas de qualidade, gerentes de projetos, a parte de design também, além também de produzir software do zero. Então, software sob medida, né? Uma empresa precisa de uma necessidade para atender o seu negócio. Não existe um software pronto para isso. A gente consegue desenvolver isso de acordo com a necessidade de cada um dos clientes. Através de uma indicação do vereador Bruno Cunha, a Premier Soft recebeu da Câmara de Vereadores uma moção de reconhecimento do trabalho de excelência desenvolvido, fortalecendo o setor de tecnologia da cidade. Primeiro que eu conheço a história aqui e sei do comprometimento deles, primeiro com o desenvolvimento econômico da cidade, com a geração de emprego, com toda a parte tecnológica, mas também com todas as causas sociais. E é muito importante. É muito importante a gente reconhecer as instituições, as empresas que fazem a diferença, a gente ajudar a fomentar, a divulgar. E essa luta, principalmente pela inovação, pela tecnologia como um motor do desenvolvimento econômico do município de Blumenau, tem sido uma pauta muito constante no nosso mandato. Então, a gente acredita. Então, quando a gente vê que oportunidades para jovens, gerando economia, encontrando o caminho equilibrado do desenvolvimento econômico com o social, é a perspectiva que a gente vê de sucesso para a sociedade e destaco também o comprometimento que eles têm com as causas sociais, o envolvimento, a vontade de contribuir, por exemplo, com a causa animal que eles têm aqui. Então, são vários fatores que fazem com que a gente possa fazer essa entrega com muito carinho. É um privilégio, reconhecimento, já são 12 para 13 anos de muito trabalho, que a gente começou lá em 2011, então, ter isso sendo concretizado nesse reconhecimento é muito bom, mostra que a gente está no caminho certo, conseguindo entregar excelência para os nossos clientes com o trabalho desenvolvido e também trazendo esse senso de pertencimento para os nossos colaboradores, que é um negócio que a gente entende que cuidar bem dos colaboradores acaba refletindo uma qualidade de trabalho. Então, estou muito feliz e lisonjeado pelo reconhecimento. Durante a visita à empresa Premier Soft, o vereador Bruno Cunha falou da importância do reconhecimento do trabalho desenvolvido pelas pessoas e empresas que fazem realmente a diferença no desenvolvimento da cidade de Blumenau. Todos nós, seres humanos, nós funcionamos com motivação. Então, quem é que faz a cidade ser forte? Quem faz a cidade ser forte são as pessoas e pessoas fortes, comprometidas, fazem instituições, empresas fortes. E eu acho que quando a gente faz o reconhecimento, pode parecer para muitos algo meramente formal, um pedaço de papel. Mas é para muita gente a demonstração de que está no caminho certo incentiva para que possa continuar e sem a gente ter um setor privado forte gerando empregos, a gente não consegue ter uma sociedade forte. Então, eu faço isso aqui com muita responsabilidade e muito carinho de poder fazer essa entrega. Confira agora os dois projetos que passaram pela análise das comissões legislativas permanentes nesta quinta-feira. Veja como foi a reunião. As comissões de educação de transportes e de turismo emitiram parecer favorável a duas propostas durante as reuniões desta quinta-feira. Um dos projetos declara de utilidade pública a associação de casa asilar e assistencial pró-autista e semelhantes. A outra matéria inclui dispositivos no Código de Proteção e Bem-Estar Animal da cidade proibindo a distribuição de animais como brinde promoção ou sorteio em feiras e eventos. E a edição dos Jogos Abertos de Santa Catarina deste ano foi oficialmente cancelada. A competição estava programada para acontecer entre os dias de 29 de novembro e 9 de dezembro em Rio do Sul no Alto Vale. A expectativa é de que as competições sejam realizadas no primeiro semestre do ano que vem em data ainda a ser confirmada. E o início da reunião desta quinta-feira contou com a presença do chefe da Secretaria Regional da Saúde de Blumenau que destacou ações da pasta. Confira agora como foi a sessão ordinária dos vereadores nesta quinta-feira. As ações desenvolvidas pela Gerência Regional de Saúde no município foram destacadas na Tribuna Livre na tarde desta quinta-feira. Hoje, o convite da Câmara de Vereadores foi justamente para apresentar o trabalho desenvolvido desempenhado principalmente na parte das cirurgias eletivas ou seja em fomentar em fazer com que as cirurgias aconteçam. A gente falou sobre as habilitações que estão sendo feitas um dos exemplos é o governo do estado quando assumiu a fila nós tínhamos até dia 30 de janeiro 105 mil pacientes na fila. Trabalhamos para habilitar novos serviços para a gente ter mais oferta cirúrgica para os pacientes ou seja já fizemos mais de 100 mil cirurgias obviamente tem muito para a gente avançar ainda muito por fazer mas é extremamente importante a gente fazer essa prestação de contas para as câmaras de vereadores e secretarias municipais do qual trabalham sempre em conjunto conosco. O tema também esteve presente com a aprovação do projeto que altera o código de saúde do município para beneficiar quem possui alguma deficiência permanente a autoria do vereador Gilson de Souza. A gente está muito feliz a gente agora ampliou os laudos de forma permanente laudos para as crianças que têm autismo ou até para alguma deficiência permanente então hoje agora esses laudos são de forma permanente antes as pessoas tinham que por exemplo o laudo do autismo a cada 5 anos teria que renovar este laudo para as pessoas que tinham a deficiência permanente muitas vezes tinham que ficar buscando laudo o que não faz o menor sentido a pessoa que tem a deficiência permanente ela não vai de um ano para outro alterar o seu estado então é importante esse projeto para que as pessoas agora não precisem ficar todo ano buscando laudo o laudo tem a validade de forma permanente então você fez o laudo uma vez só já comprova a sua deficiência por tempo indeterminado além dessa outras três propostas foram aprovadas incluindo a que autoriza a abertura de crédito suplementar adicional na administração direta e indireta do município o projeto foi incluído pela ordem a pedido do líder do governo e durante a sessão os vereadores também receberam a visita da campeã brasileira de Karate 2023 categoria Sub-12 Isadora Ribeiro Goulart para mais notícias do Poder Legislativo e de Blumenau acesse camarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais o resumo da semana fica por aqui obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo encontro até lá e até a próxima